Bom, pessoal, o tema da aula de hoje é Psicologia da Religião e da Conversão. E os tópicos que vamos trabalhar nesta aula são a religiosidade, a experiência religiosa, o efeito da religiosidade na qualidade de vida das pessoas, espiritualidade e religiosidade, psicologia e religião, psicologia da religião e da conversão. Uma introdução. Esta aula se propõe, então, a falar do processo de conversão, levando em conta o papel da religião, a experiência religiosa, espiritualidade e quais fatores psicológicos podem estar envolvidos nesse processo. É importante nós fazermos uma leitura, no parecer do Conselho Federal de Psicologia, sobre o que o Conselho Federal de Psicologia fala sobre a aproximação da psicologia com a religião. Para o Conselho Federal de Psicologia, não existe oposição entre psicologia e religiosidade. Pelo contrário, a psicologia é uma ciência que reconhece que a religiosidade e a fé estão presentes na cultura e participam da constituição da dimensão subjetiva de cada um de nós. Em outras palavras, o Conselho Federal de Psicologia está dizendo que a religiosidade e a fé é importante para o ser humano, na constituição do ser humano, na sua formação enquanto pessoa e pode também trazer impactos positivos na sua personalidade, nas suas relações com os outros, na sua relação com o mundo. Então, ela é muito importante na dimensão subjetiva de cada um de nós. E a relação dos indivíduos com o sagrado pode, sim, ser analisada pelo psicólogo, mas nunca imposta por ele as pessoas com as quais trabalha. Quando diz que o psicólogo não pode impor à pessoa religião, é porque o Código de Ética de Psicologia proíbe que o psicólogo possa levar a pessoa, ou induzir a pessoa a passar para uma outra religião. Religiosidade. Para Ávila, a religiosidade é todo um comportamento, atitude, crença que tenha um caráter religioso. Caráter religioso. E também, independentemente da sua origem, experiência pessoal, aprendizagem, tradição, rotina. E Farris vai dizer o seguinte, Farris aponta, então, duas perspectivas para o estudo da religião. Então, essas duas perspectivas de Farris têm como nome fenomenológico e a perspectiva explicativa. Então, a perspectiva fenomenológica, para Farris, essa perspectiva aponta como sendo o estudo ou a descrição dos comportamentos religiosos. Então, na perspectiva fenomenológica, o olhar vai estar sobre o comportamento religioso, levando em conta o significado e as funções na vida dos indivíduos e de grupos. Já na função, na perspectiva explicativa, Farris se refere ao estudo da personalidade e procura entender e interpretar a religião em termos de suas funções na estrutura do psique. Então, uma diferença entre as duas perspectivas é que a fenomenológica tem um olhar sobre os comportamentos religiosos e seus significados e seus significados e a explicativa tem um olhar sobre as funções na estrutura da psique, que envolve também aqui as questões relacionadas à personalidade. Para Farris, essa linha de perspectiva começou com Freud, sendo as manifestações religiosas manifestações do inconsciente. A ideia é que a experiência religiosa desempenha uma função positiva na personalidade do indivíduo. Próximo tópico, vamos falar agora sobre a experiência religiosa. A experiência religiosa é importante porque o processo de convecção tem a ver com essa experiência religiosa. E o que nós temos por uma definição dessa experiência religiosa? Que a experiência religiosa está ligada à presença do sagrado na realidade do indivíduo. Tomando como referência a visão cristã, o homem tem acesso à revelação de Deus pela Bíblia, que reforça e dá sentido e significado a esta experiência religiosa. Para Farris, a experiência religiosa é uma consciência direta e imediata daquilo que transcende o intelecto, a vontade, o sujeito e o objeto. Então, nós vamos ter aqui a experiência religiosa ligada à presença do sagrado na realidade do indivíduo, da pessoa. A experiência religiosa que se manifesta de forma diferente nas pessoas. Cada um tem a sua experiência religiosa. É algo subjetivo, é algo particular de cada um. A experiência religiosa é uma consciência direta e imediata daquilo que transcende o intelecto, vontade, sujeito e objeto. Está acima do indivíduo. E Farris vai dizer também que a experiência religiosa refere-se ao encontro momentâneo ou na totalidade de vida com Deus. E as práticas religiosas é que vão expressar ou incorporar essa experiência direta. O tipo ou o conteúdo dessa experiência vai variar enormemente e, consequentemente, suas expressões em práticas religiosas. O elemento que define ou delimita a experiência religiosa é a presença ou a experiência do divino. A gente pode dizer como prática religiosa, atividade de culto, um momento de oração, uma experiência com a leitura da palavra. Tudo isso faz parte da experiência religiosa. Bom, ainda na experiência religiosa, para Alport e Ross, nós vamos ter dois tipos de experiência religiosa. A intrínseca e a extrínseca. A primeira experiência intrínseca se refere a um meio apenas para se atingir determinado fim. Ou seja, que a religião, na experiência intrínseca, é um meio apenas para se atingir determinado fim. Por exemplo, a eternidade, o céu, a salvação. E também na experiência intrínseca da religião, a pessoa tem compromisso religioso. Ela vê a religião como um fim em si mesma, vivida de modo não egoísta, preocupando-se mais com os princípios do que com as consequências. No modo, na experiência religiosa extrínseca, há uma estrutura que realmente atribui significado à vida de uma pessoa. É a religião do conforto e da convenção social, é utilitária, serve a si próprio, subordina a religião a objetivos não religiosos. A religião pode ser útil de diversas maneiras, dar segurança e consolo, sociabilidade, distração, status e auto-justificação. A intrínseca é como se fosse a pessoa e Deus, a pessoa e o sagrado. A extrínseca, ela tem uma dimensão mais fora, uma experiência mais comunitária. Bom, o efeito da religiosidade na qualidade de vida das pessoas. Por que isso é importante? Porque a religião, ela desempenha um papel muito importante na saúde mental das pessoas, principalmente em ajudar as pessoas quando estão atravessando um momento de crise. Sejam essas crises relacionadas a um conflito familiar, a um problema social, a uma dificuldade na área da saúde, problema de enfermidade, né? Ou até mesmo alguma depressão, algum tipo de transtorno psicológico. Então, a religião, ela tem um efeito positivo de ajudar essa pessoa a encontrar a sua melhora, o seu bem-estar. Por isso, é importante nós falarmos do efeito da religiosidade na qualidade de vida das pessoas. Então, a religião, ela pode afetar o bem-estar das pessoas. A relação com Deus, ela está associada à felicidade e à satisfação. As pessoas que têm um bom relacionamento com Deus, na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra, no seu momento de cultuar a Deus. Então, relacionar-se com Deus, com o poder superior, ou como queira você falar, dá à pessoa uma sensação de felicidade e de satisfação. E também ter uma fé, uma crença, gera satisfação na vida. O fato de você acreditar em alguma coisa, acreditar em Deus, acreditar na salvação, acreditar em um novo céu, uma nova terra. Então, a crença, ela gera uma satisfação também na vida da pessoa. Então, a pessoa que acredita em algo, ela vai ser muito mais otimista, ela vai ter pensamento mais positivo, ela vai ser muito mais proativa, ela vai ser muito mais dada a buscar a sua felicidade. Então, é o efeito que uma crença gera na vida da pessoa. E além, é claro, dela estar bem consigo mesma. Cultos, atividade de cultos, de cultuar a Deus, que seja no ambiente de um templo, ou até mesmo individualmente, na sua experiência religiosa com Deus, essa experiência do culto, ela proporciona o que? Relaxamento. Porque você vai ter ali o alívio das tensões. As tensões do trabalho, o estresse da semana. Então, quando a pessoa, ela se dispõe a cultuar a Deus, a estar em um ambiente de adoração, de contato com o sagrado, ali ela vai ter uma sensação de relaxamento, porque ela vai conseguir, naquele momento, externar, que seja através do cântico, que seja através de uma oração, que seja através de atitudes como aplaudir, bater palmas, cantar. Ela vai conseguir, através deste ato, colocar para fora um pouco das tensões emocionais acumuladas, porque a crença que está sendo ali ativada, a relação com Deus, que está sendo ali processada pela parte psicológica da pessoa, está trazendo para ela um relaxamento. Consequentemente, o que vai gerar nelas são emoções positivas, como a esperança, por exemplo. Aquelas emoções, até então, negativas, por exemplo, a raiva, o ódio, que são emoções negativas, são emoções ruins, que geram dano emocional, compromete o comportamento, as nossas relações, compromete a nossa maneira de pensar sobre nós mesmos. Então, essas emoções negativas, elas vão dando lugar a emoções boas, como a esperança, por exemplo. Por quê? Porque há um efeito muito positivo no culto, na adoração a Deus, sobre as emoções. E também, uma outra informação importante, a religião, ela pode afetar no bem-estar das pessoas, e ajuda a ativar o sistema imunológico. A fé, ela tem essa força de fazer com que a pessoa, ao sentir-se mais autoconfiante, consequentemente, aqueles sintomas da depressão, que a fazia estar com baixa estima, por exemplo, ele vai desaparecendo. Por quê? Porque vai dar lugar a uma autoconfiança. lembra, ela está sendo movida por uma crença, e isso está gerando uma satisfação dentro dela, consequentemente, está ativando o sistema imunológico dessa pessoa. A religiosidade, também, ela nos ajuda a estar mais protegido contra situações de estresse. A gente sabe que o estresse, o estresse tem a ver com o desequilíbrio do nosso organismo. O contrário do estresse é o equilíbrio. Então, a pessoa, quando ela passa a viver a sua religiosidade, ela busca na religiosidade esse equilíbrio que o estresse, durante o dia-a-dia de trabalho, o estresse da semana, ele acaba provocando na pessoa. Então, ao separar-se da rotina diária do trabalho, dos seus afazeres, ela vai se recompor, recompor suas energias, para que ela consiga, na semana seguinte, por exemplo, retornar àquela mesma atividade de trabalho, mas com equilíbrio emocional. Então, a religiosidade, ela ajuda no gerenciamento do nosso estresse. Além de outras formas de gerenciamento do estresse, que é uma boa relação entre trabalho, família, trabalho, lazer, boa alimentação, ter uma qualidade de sono. Tudo isso é importante no gerenciamento do estresse. Mas também a religiosidade, ela tem aí a sua contribuição para que a pessoa consiga aliviar-se do estresse. Quando eu falo estar protegida contra situações de estresse, não me refiro que a pessoa religiosa, ela não vai ter um estresse. Porque o estresse, ele faz parte do dia a dia de nós. É algo que o nosso corpo, ele recebe como informação de que nós precisamos reagir a uma situação. Mas é importante nós notarmos também que essa palavra, quando eu digo, nos ajuda a estar mais protegido contra situações de estresse da vida, segundo a que a Ávila coloca, a gente pode também dizer que esse ajudar a estar mais protegido é fazer com que você consiga ter mecanismo de defesa onde você consiga reagir melhor. Eu vou chamar de enfrentamento. Você, através da religiosidade, consegue enfrentar melhor os estressores da vida. Por exemplo, uma notícia de uma demissão que é um evento estressor, que faz com que a pessoa ela entre no estado de estresse ao saber que poderá ser demitido na empresa. Se essa pessoa, ela tem uma crença muito forte, ela tem uma relação com Deus muito forte, ela vai conseguir lidar melhor com a notícia de um desemprego do que a pessoa que, quem sabe, ela não tem essa religiosidade muito forte dentro dela. Então, o que a religiosidade vai fazer? Vai fazer com que aquela pessoa, diante da notícia de uma demissão, ela ativa a sua crença de que ela poderá ser demitida, mas a sua fé em Deus fará com que ela consiga um outro emprego, ela vai conseguir ver outras possibilidades. Então, veja, a religião, a religiosidade, vai fazer com que ela olhe para os eventos estressores da vida com olhar diferente. Então, a religiosidade, ela produz um efeito positivo na saúde das pessoas, principalmente na saúde emocional das pessoas. A religiosidade, então, ela pode proporcionar à pessoa um aumento da felicidade. Então, pertencer a um grupo religioso é uma forma de participação social e os sentimentos religiosos subjetivos também estão relacionados ao bem-estar psicológico, à espiritualidade, à religiosidade. quando bem-integrada na vida do sujeito, contribui de forma, então, positiva para a sua saúde mental. Ela passa a ter um olhar diferenciado para os eventos estressores da vida. Então, a religiosidade, ela traz alguns efeitos benéficos para a pessoa. espiritualidade e religiosidade. Será que a espiritualidade e religiosidade é a mesma coisa? Há uma pequena diferença entre a espiritualidade e religiosidade. Primeiro que a espiritualidade, ela tem um significado muito mais amplo que a religião. A espiritualidade é um sentimento pessoal que estimula o interesse pelos outros por si, um sentido de significado da vida capaz de fazer suportar sentimentos debilitantes de culpa, raiva e ansiedade. e também a espiritualidade, ela está relacionada com o transcendente, com questões definitivas sobre o significado e o propósito da vida e com a concepção de que há mais na vida do que aquilo que pode ser visto ou plenamente entendido. Quem fala isso é Murakami. Bom, quando a gente fala da religiosidade, religião é uma expressão da espiritualidade e a religiosidade ela envolve o culto, a doutrina que é compartilhada por membros de um grupo religioso e, portanto, tem características comportamentais, sociais, doutrinárias e valores específicos e valorais específicas, representando uma dimensão social e cultural da existência humana. Então, a gente vê aqui que a religiosidade ela tem impacto muito grande no comportamento, na relação social e até mesmo cultural das pessoas. A religiosidade seria a vivência dessa espiritualidade. A religiosidade se manifesta, então, através de uma crença ou adesão a alguma religião institucionalizada. Há na espiritualidade uma condição que é sentida interiormente subjetiva, íntima ao indivíduo que crê. Então, a espiritualidade é muito particular de cada um. É a maneira como você crê e a gente sabe que a fé é algo muito individual de cada um. Cada um tem a sua espiritualidade. Cada um tem a sua maneira de crer, de acreditar. E aí a gente olha para o comportamento das pessoas, por isso algumas pessoas elas conseguem desenvolver muito melhor a sua vida emocional a partir da espiritualidade que outras pessoas também. Porque vai muito com aquilo que ela está acreditando. Aqui, o que nós falamos vai muito com o propósito na vida. O que ela crê como propósito na vida? Como ela concebe a visão do sagrado, do transcendente, daquilo que ela está recebendo como informação na sua espiritualidade. Por isso, ela é um sentimento muito pessoal. E um detalhe, não tem como a gente medir a espiritualidade da pessoa. é uma coisa subjetiva. Caminhando um pouco mais, a gente vai seguir agora para um outro ponto falando da psicologia e religião. Psicologia e religião. E quando a gente fala em psicologia e religião, a psicologia da religião surgiu no contexto do século XIX. Mesmo período em que a psicologia passou a ser reconhecida como ciência por Wundt. E aí a gente tem William James, 1942, 1910, que foi um filósofo e psicólogo. alguns falam que ele foi teólogo. Ele foi filósofo e psicólogo americano e o primeiro intelectual a oferecer um curso de psicologia nos Estados Unidos. Ele foi um dos criadores da escola filosófica, conhecida como pragmatismo, e um dos pioneiros da psicologia funcional. Em sua obra As Verdades da Experiência Religiosa, 1902, ele afirmou que as ideias metafísicas e religiosas seriam válidas enquanto satisfizessem determinadas necessidades sociais. Ele denominou essa postura de teísmo pragmático. Então, o ressurgimento de uma psicologia da religião veio mais na década de 1960, em parte influenciada por preocupações provisórias com o autoritarismo e o preconceito e a teoria da dissonância cognitiva, todas tendo uma preocupação marginal com a religião. Bom, é interessante nós falarmos também que a psicologia e religião, a psicologia, ao estudar a totalidade do ser humano, o ser humano de modo integral, ela vai levar em conta o que? As experiências humanas e espirituais da vida das pessoas. Então, a psicologia pode sim estudar as experiências humanas no contexto da religião do indivíduo, como aquela experiência religiosa afeta o comportamento dessa pessoa, como essa experiência religiosa influencia na personalidade daquela pessoa. Então, para a psicologia interessa isso. Lembrando que o objeto de estudo da psicologia é o ser humano. Aproximação da psicologia com a religião. Bom, em termos de aproximação teórica entre a psicologia e a religião, Paiva lembra que, assim como a sociologia e a antropologia, a psicologia desde o início esteve vinculado à religião. religião. O termo religião deriva do verbo latino religare, que tem um sentido de ligar novamente. Uma definição do que é religião nós encontramos em Velasco. Para Velasco, a religião é um fato humano complexo e específico. um conjunto de sistemas de crenças, de práticas, de símbolos, de estruturas sociais, por meio das quais o homem, nas diferentes épocas e culturas, vive sua relação com o mundo específico, o mundo do sagrado. O que nós temos de complexo? As práticas, os símbolos e as estruturas sociais, cada religião tem sua prática, tem os seus símbolos, tem suas crenças e estruturas. O que elas têm de comum? O sagrado. Cada uma tem a sua forma de ver, de interpretar o sagrado. A aproximação da religião com a psicologia. A crença religiosa ou sua ausência pode vir a representar, afetar, fundamentar um tipo de comportamento e a maneira como o indivíduo se posiciona e se coloca no mundo. Então, tanto faz se a pessoa tem uma crença religiosa ou não possui uma crença religiosa, a crença ou a crença ou a ausência dessa crença pode afetar essa pessoa no seu comportamento e no seu posicionamento no mundo. Essa crença pode contribuir para o seu fortalecimento psíquico e enfrentamento de vida ou, de outro lado, servir como fonte de contenção e limitação à própria vida. Então, nesse aspecto estamos nos referindo não a uma religião, mas em muitas religiões. O que é que o Conselho Federal de Psicologia vai falar sobre a religião? Reconhecemos que a importância da religião, da religiosidade, da espiritualidade na constituição de subjetividades, particularmente num país com as especificidades do Brasil, nesse sentido, compreendemos que tanto a religião quanto a psicologia transitam no campo comum. qual seja o da produção de subjetividades, entendendo ser fundamental, o estabelecimento de um diálogo entre esses dois conhecimentos. Esse fator requer da psicologia toda cautela para que seus conhecimentos fundamentados na laicidade da ciência não se confundam com os conhecimentos dogmáticos da religião. Reconhecemos também que toda religião tem uma dimensão psicológica e que, apesar da psicologia poder ter uma dimensão espiritual, ela não tem uma dimensão religiosa, o que nos remete à necessidade de aprofundarmos o debate da interface da psicologia com a espiritualidade e os saberes tradicionais e populares, além de buscarmos compreender como a religião se utiliza da psicologia. Então, para o Conselho Federal de Psicologia é possível haver um diálogo entre a psicologia e a religião. porém, a psicologia não deve ultrapassar os limites ao ponto de se envolver com os conhecimentos dogmáticos da religião, isso é muito importante de ser observado, e ela deve se colocar como ciência, se manter como ciência. Então, é possível, sim, o debate da psicologia com a espiritualidade, é possível essa aproximação e o Conselho Federal de Psicologia está dizendo que reconhece a religiosidade, a espiritualidade como algo importante na produção subjetiva de cada uma das pessoas. Então, a subjetividade é algo particular, é algo nosso, cada um tem a sua subjetividade. A psicologia reconhece a importância da religião, da religiosidade e espiritualidade na construção ou na constituição dessa subjetividade dos sujeitos. Psicologia e religião. No caso da psicologia da religião, o objeto de estudo seria o homem na qualidade de religioso com as suas motivações, com seus desejos, suas experiências, e suas atitudes expressos em seu comportamento. Para Ávila, a psicologia da religião não tem por objetivo estudar a religião através da psicologia, mas sim buscar o que? Um diálogo mútuo, aquele que o Conselho Federal de Psicologia nos diz. Nesse diálogo que se discute, é as práticas religiosas e não aquilo que se crê ou deixa de crer. Então, essas práticas dos comportamentos humanos fazem parte do campo da psicologia. Para um outro autor, Pfister, ele achava que a função da religião era o alívio de culpa. Então, os sentimentos de culpa para Pfister são interpretados como direcionamento de agressividade contra si mesmo, sendo isto relacionado a conflitos internos entre o ego e o ego ideal da consciência da pessoa, do sujeito. Segundo, Strung, Strung faz uma definição de crenças, comportamento e sentimento religioso como sendo caracterizado por estimular preocupações sociais e a ação do indivíduo no seu ambiente. Então, o que se espera das crenças, desse comportamento e sentimento religioso é que a pessoa tenha preocupações sociais e a ação do indivíduo no seu ambiente, aonde ele esteja, trabalho, família e etc. Crenças religiosas que promovem maior contato com a sociedade em vez de estimular isolamento e solidão. Consciência das bases intelectuais e espirituais da religião, evitando simplificação e superficialidade. Também estimula a convicção pessoal da existência de um ser maior que nós mesmos, seja a nível naturalista, seja ateísmo ou humanismo. A crença para Strunk é um símbolo que, de algum modo, transcende a pessoa. psicologia com a religião, a psicologia é o estudo do comportamento humano. Ela não entra em nenhuma discussão sobre a possibilidade da revelação ou não, ou da experiência direta com Deus. Ela não entra, ela não vai por esse viés. Para a psicologia, a experiência religiosa é uma experiência humana e as práticas religiosas são comportamentos humanos. Então, o olhar da psicologia vai estar aí, sobre as práticas e sobre os comportamentos humanos que estão presentes no contexto da religião. a psicologia, portanto, é uma ciência e, como tal, ela vai lançar o seu olhar sobre aquilo que pode ser observado, que é o comportamento humano. a psicologia entra indiretamente na discussão sobre a relação entre Deus e a experiência religiosa. Ela não entra diretamente nessa discussão aqui. Ela respeita o limite dela como ciência. Ao observar de que todo comportamento humano é mediado pela percepção e linguagem. Então, a psicologia tem um olhar sobre o comportamento, sobre as percepções, sobre a linguagem, sobre as práticas religiosas, sobre como as pessoas estão processando na sua vida diária, aquilo que ela entende por sagrado, como isso afeta na sua personalidade, no ambiente onde ela está inserida. Isso interessa a psicologia. Agora faremos uma pequena comparação de dois autores que vão falar sobre fé e ao mesmo tempo vão falar sobre o aspecto da fé dentro do contexto da religião. Quando nós olhamos para Fowler, Fowler vai dizer o seguinte, a fé é vista como universal e está ligada ao desenvolvimento cognitivo. já para Amatouzi, a fé está interessada no aspecto psicossocial da religião. Ele relaciona as práticas religiosas com habilidades sócias, sociais ou psicossociais. Ele enfatiza mais as teorias psicossociais de Eric Erikson, psicólogo, e dá menos ênfase ao elemento cognitivo. Então, aqui a diferença é muito clara. Enquanto Fowler faz uma relação da fé ligada ao desenvolvimento cognitivo, Amatouzi vai fazer a comparação da fé ligada ao desenvolvimento, às habilidades sociais e psicossociais do indivíduo. Então, as práticas religiosas não representam uma prática ou um aspecto desvinculado da totalidade do ser humano. É isso que a gente tem que entender. Então, quer seja ligada ao aspecto cognitivo, quer seja ligada às suas habilidades sociais ou psicossociais, de um jeito ou de outro, a prática religiosa ou as práticas religiosas vão estar sempre relacionadas com o ser humano em um aspecto ou outro, seja da personalidade, seja da parte cognitiva, seja do seu comportamento, seja da sua relação social. Então, ela não separa, ela não está desvinculada do ser humano, ela faz parte do ser humano e é algo normal ou comum ao ser humano, à vida humana. Então, a religião representa uma parte integral da personalidade e do comportamento humano. Então, ela tem um papel importante no desenvolvimento da personalidade e do comportamento humano. A conversão, vamos falar agora da psicologia da religião e da conversão. A conversão, ela pode estar associada a uma experiência mística e que envolve a totalidade da pessoa em seus aspectos afetivo, cognitivo e comportamentais, ou seja, que a conversão envolve aspectos afetivo, cognitivo e comportamental. Então, é a parte religiosa e essas três partes aqui, afetivo, cognitivo e comportamental tem a ver com a parte psicológica. Então, a conversão, ela é um elemento que faz parte da religião, mas que tem também um aspecto psicológico por detrás dela. Para Vale, há um self pessoal no processo da conversão. Nesse self tem por baixo processos sensoriais perceptíveis ou perceptivos e motivacionais de natureza indiosicrática. É uma maneira pessoal de relacionar-se psicoafetiva e comportamental com certos objetos privilegiados do campo de consciência. Esses objetos afetam o self da pessoa do convertido tanto no emocional quanto cognitivamente, a maneira como ele pensa, influenciando no seu agir. O agir podendo ser intrapessoal, que é o agir sobre si mesmo, ou interpessoal, que é o agir em relação ao outro, ao que está próximo desta pessoa. Para Salman, uma conversão religiosa pode ser exposta a uma exigência espiritual. Há uma necessidade de superar lutas morais que resultarão em maior integração e maturidade pessoal ou está relacionada a outros fatores de personalidade como pelo poder, sentimento de falta de valor, hostilidade, sentimento de desastre iminente ou uma resposta a algum conflito externo desintegrador da personalidade. Então, para Salman, há vários fatores que podem contribuir com o processo da conversão religiosa de uma pessoa. Aspectos relacionados à parte psicológica, mas aspectos relacionados também à parte social, a conflitos internos, a problemas de personalidade. Então, são fatores que podem estar relacionados ou por detrás desse processo que é a conversão religiosa. Neto vai apresentar algumas características que indicam uma conversão com raízes patológicas. Em outras palavras, seria uma conversão que não seria saudável. Então, Neto vai definir o seguinte, essa conversão é patológica quando há uma crença intensa e irracional e de curta duração na nova doutrina. Então, ela está criando de maneira muito irracional. Está havendo uma intensidade, uma crença muito intensa, mas ao mesmo tempo irracional. É um pouco associado ao fanatismo. É algo que não tem muito aquela razão. É uma religião sem uma razão por detrás. é muito mais fanatismo do que realmente um processo de uma conversão saudável ou de uma experiência equilibrada. E o outro item que ele fala é que é a preocupação maior com a forma da doutrina do que com os princípios éticos e morais envolvidos. Além disso, a atitude em relação à crença anterior não é moderada nem apresenta compaixão, porém cheia de ódio, desprezo e malevolência. Então, é aquela pessoa que pode ter se convertido, pode ter vivido um processo de conversão, mas o seu coração ainda está cheio de ódio, de desprezo, de maldade. não há uma compaixão, não há as virtudes daquela religião impregnadas ou as virtudes daquela religião não foram ainda absorvidas por aquela pessoa, por isso ela permanece com o coração cheio de ódio, desprezo e malevolência. Intolerância contra os que se desviam, é a prática de ser intolerante com a opinião, as ideias dos outros, isso também mostra um tipo de conversão patológica, zelo proselitista intolerante que aliena ao invés de atrair outros, isso é um pouco de farisaísmo bíblico. A conversão ela pode ser vista por nós como um processo. No contexto do protestantismo, do movimento evangélico, por exemplo, a conversão é um processo, um processo pelo qual a pessoa se torna uma seguidora de Jesus Cristo por toda sua vida e que progride ao longo de um período de tempo. E esse processo inclui eventos de compromisso com uma profissão de fé ou ter que assumir votos. Qualquer religião que a pessoa for entrar, for se converter a ela, ela terá que ser submetida a um ritual de iniciação àquela crença, àquela religião. E a partir dali, ela começar a desenvolver naquela religião. nesse processo, tomando como exemplo o cristianismo, inclui ter fé em Jesus Cristo, arrepender-se dos pecados, ser batizado, receber o dom do Espírito Santo e perseverar na fé até o fim. Esse é o processo de conversão dentro do contexto do cristianismo, do protestantismo. Então, a conversão inclui uma mudança de comportamento. Isso é muito importante de nós falarmos. Podemos dizer que a conversão religiosa também é um processo pelo qual a pessoa se compromete com as crenças de uma nova tradição religiosa. Ela deixa que ela vivia antes e assume um compromisso com a nova crença daquela tradição religiosa. por isso profissão de fé, por isso a necessidade de assumir os votos. Ela se afasta de suas crenças religiosas que eram anteriormente mantidas. Isso é muito comum na religião protestante. Para Felming existe algum tipo de conversão religiosa. É interessante que ele vai estabelecer alguns modelos de conversão religiosa. O primeiro exemplo que ele vai colocar para nós de modelo de conversão religiosa é a conversão psicológica, que não é uma experiência religiosa, mas apenas a sensação de bem-estar. para o indivíduo a preocupação desaparece, verdades não são reconhecidas anteriormente, verdades não reconhecidas anteriormente são percebidas e o mundo parece ter mudado. É o que nós chamamos de uma conversão por emoção. Não cria raízes naquela nova crença. Conversão restrita. O conteúdo do que é dito sobre a experiência pode ser religioso, mas a pessoa está obcecada com aspectos ilegalísticos da sua fé, reduzindo-a a seguir algumas regras. E a conversão limitada. Ocorre uma mudança incompleta na vida da pessoa que, apesar de consciente de suas faltas e desejosa de confessar, sente apenas culpa e pode reverter aos padrões de comportamento antigos. É aquela pessoa que ela se converteu numa religião e passa assim o tempo, ela deixa essa religião e volta aos padrões dos comportamentos antigos. Então, ela se converte, ela assume votos naquela religião, mas com o passar do tempo, ela percebe que talvez não é o chamado para ela estar ali naquela religião, ela abandona tudo e volta às práticas anteriores. Mas Fleming também fala da conversão abrangente. O que seria essa conversão abrangente? Ocorre uma mudança completa de uma forma bem integrada e egocintônica. O que seria egocintônica? Esse egocintônica é um termo que se refere a comportamentos, valores e sentimentos que estão em harmonia com ou aceitáveis para as necessidades e objetivo do ego. Então, a conversão abrangente, nessa conversão abrangente, há uma harmonia entre comportamento, entre valores, entre sentimentos que estão em harmonia com o ego da pessoa. É uma mudança que traz liberação, não há comportamentos compulsivos, é uma experiência bem definida, está bem claro o que a pessoa quer, cheia de vida, vitalidade, disposição, alegria, com moralidade consistente, abrangente e conectada com outras experiências religiosas e a conduz de forma humilde. Então, para Fleming, esta é a verdadeira conversão. conversão. Bom, agora nós vamos falar sobre o que William James vai nos mostrar sobre tipo de conversão, algo muito interessante. Ele fala o seguinte, que há dois tipos de conversão, o tipo volitivo, consciente e voluntário e o tipo da renúncia de si, inconsciente e involuntário. O que ele fala sobre a conversão volitiva, consciente e voluntária? É geralmente gradual, consiste na edificação, peça por peça, de um novo conjunto de hábitos morais e espirituais, mas há sempre pontos críticos em que o movimento progressivo parece muito mais rápido. então esse é o processo consciente e voluntário. Agora, a conversão do tipo renúncia de si é o tipo mais interessante e abundante, que segundo James, é uma conversão instantânea e que após uma exaustão emocional, acontece a entrada de uma emoção superior, como se houvesse uma entrega de si ao poder maior. Segundo o autor, na conversão as ideias religiosas anteriormente periféricas em sua consciência, assume agora um lugar central e metas religiosas formam o centro habitual da sua energia. Caminhando um pouco mais, na psicologia da religião e da convicção, a mente da pessoa que se converte. Quem vai falar sobre isso é o William James. Para o William James, a primeira coisa que acontece na mentalidade daquele, da pessoa que está vivendo a convicção, é que ele chama de o inacabamento. Esse inacabamento, o erro presente, pode ser o pecado de que ele tanto anseia por escapar. E aí, no segundo ponto, ele fala de uma mente que é o ideal positivo, que ele ambiciona levar a cabo. Então, na mente dessa pessoa que está em conversão, a primeira coisa é que é deixar o pecado, escapar do pecado, e aí é um processo mental de buscar o que é certo, buscar o que é positivo, ter isso como ideal, e buscar isso como sua ambição para o resto da vida. Essa é a colocação que o William James fala da mente da pessoa que se converte. Bom, Rubem Alves, ele fala sobre a crise emocional que também faz parte desse processo da conversão. Então, uma crise emocional pode levar a pessoa a ter uma necessidade da conversão. Para Alves, a crise é um colapso nos sistemas de significação. Ele diz o seguinte, não existe conversão sem crise, não existe conversão sem sofrimento. Esse autor está dizendo o seguinte, é que a conversão passa a ter um papel fundamental na transformação de vida do sujeito, pois se trata de uma ressignificação do sentido da vida, uma reorganização, e a pessoa passa a dividir a sua vida em antes e depois da conversão. Esse novo converso, ele assume então novas práticas, novos costumes, novas atitudes diante da vida. Fenômeno este que representa para a vida do converso uma divisão de antes e depois da conversão. Isso confirma o que? Que a conversão religiosa, ela está associada a uma transformação pessoal, já que com a conversão altera radicalmente a compreensão de uma pessoa do sagrado, do eu, dos relacionamentos e do lugar que ela estava. Então, a transformação é um processo normal e consequente da conversão religiosa. E a nossa conclusão? A psicologia mostra que a espiritualidade é importante na vida das pessoas, podendo impactar positivamente em sua saúde mental. As consequências da conversão incluem mudanças radicais na vida espiritual, aumentando o bem-estar subjetivo, melhorando a vida social e resolvendo o problema anterior. Como vimos, a conversão é um processo complexo e multifacetado, que envolve dimensões pessoais, culturais, sociais e religiosas. Bom, eu quero deixar com você também a nossa bibliografia, que nós utilizamos, Thaís Autores, Ávila, Bonfatti, Leonardo Goff, Conselho Federal de Psicologia, Farris, Murakami, Neto, Paiva e Vale, foram as nossas bibliografias utilizadas nesta aula. Bom, terminamos por aqui, espero ter contribuído com você na sua formação teológica, desejo a você sucesso e que Deus abençoe sua vida. Um abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. e Obrigado.